Hoje foi votada uma moção de minha autoria muito importante, que é de apoio ao projeto que vai impor loteria da saúde. Loteria da saúde quer dizer o que? Loteria da saúde você vai pegar de crise, não tem loteria da Mega Sena, da Quina? Então, a loteria da saúde, o dinheiro vai ser adicionado à saúde, que é muito importante, principalmente nessa época da epidemia.